Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde que trata-se exatamente do desenvolvimento aí da nova DLC né que já não é mais tão nova mas para quem acompanha o canal aqui sabe do que eu tô falando e para quem tá chegando agora seja bem-vindo eu tô terminando aqui a cozinha tá dando um trabalho mas eu já esperava que dá esse trabalhão todo né é realmente é um projeto aqui ele não é um projeto grandioso mas é um projeto complicado um projeto complicado bom vamos lá eu quero já começar aqui é desenvolvendo já para liberar para o duplicantes entrarem aqui sem trás tem coisa mais isso aqui sai desmontar beleza eu tenho que deixar essas escadas aqui por enquanto não essa aqui eu posso tirar já essa aqui e eu já quero começar a liberar aqui processo aos duplicantes passar para cá e aqui já vamos colocar os dois bloquinhos aqui acho que eu posso trocar esses blocos todos aqui embaixo trocar tudo aqui assim menos esses dois aqueles não vão alcançar né aí vamos dar uma prioridade aqui nessa área que aí eu já fecho o outro lado e já libera e eles vão construir por dentro essa parte que eles vão construir por dentro senão eles não conseguem sair daqui a não ser que eu abro outro buraco aqui em cima né para poder finalizar as construções aqui até que não é uma ideia não vou fazer isso então vou abrir um buraco desse lado aqui ó desmontar e desmontar aí eu consigo fechar embaixo e finalizar já tudo aqui por dentro mesmo com os trajes depois eu só libero para eles aí eu vou precisar aqui dentro do que de oxigênio né vamos trazer para cá já para manter a alta pressão pode ser por aqui onde eu coloco isso aqui tem quadro né não dá para colo dá para fazer por aqui ó até aqui até aqui porque aí eu coloco uma saída de alta pressão em cada buraco desse aqui e um sensor de ar um aqui um aqui nossa senhora situação que tá isso aqui ah eu vou precisar mudar os painéis aqui não vão poder ficar na mesma posição né eles vão ter que ficar virado para baixo aqui ó aqui não dá porque tem bloco então eu inverto eles assim seria legal se eles tivessem construído já esse lado aqui né e aqui ainda vamos ver tem que virar esse cabo aqui assim e assim e esse bloco aqui sai e sai lá do outro lado a mesma coisa assim e assim e assim e sai esses três aqui na verdade né puxa desconstruir o que eu fiz aqui mano aí pronto os painéis de pixel boa agora é o seguinte eu acho que eu posso usar esse tem uma linha que é essa linha aqui eu acho que eu posso usar ela para ligar os painéis de LED essa linha aqui eu vou utilizar ela para ligar os painéis de LED ele vai passar por aqui e vai mano ainda bem que não tem nada assim que me atrapalhe de fato aqui no caminho isso vai até aqui e até aqui aí ainda continuando aqui utilizando essa linha sobe até aqui liga as lâmpadas tudo vem por aqui passa por aqui é tem um painel ali em cima para ser ligado acho que dá para ligar junto aqui o transportador sim viu o transportador ele gasta 120 mas é de vez em nunca aqui e aqui aí ainda nessa vibe eu puxo linha reta aqui aqui não tem problema tá ligado esses dois do meio é bom que me tira aí a necessidade de eu ter que descer o fio passa por aqui e sobe aqui assim uma ponte aí boa com isso eu ligo os painéis caramba eles não construíram os painéis desse lado aqui ainda onde sacanagem duplicante não é possível não agora eu preciso trazer eletricidade até aqui em cima eu tenho linha sobrando aqui tenho essa linha aqui ó mas será que eu tenho metal suficiente eu deveria estar fabricando mas que parou aqui terminei a produção que eu tinha feito terminou zerou aqui ó tenho 10 toneladas de ferro vamos fazer metade faz metade tá chegando mais ferro aí eu acho do do outro planeta lá do do outro asteroide pastor arra ver como é que eles estão lá é que eu coloquei para trazer só metal refinado e e minério de metal só por enquanto depois a gente a gente muda é que não desligou aqui agora desligou aí boa aqui eu arrumei na aqui eu coloquei aqui ó então o tiro vem pra cima vem pra cá aí quando esse aqui tiver ligado ele vai atirar pra cá do contrário ele vai deixar passar direto e vai vir pra cá vai acertar tá errado não tá certo vai vir pra cá aí vai acertar nesse aqui esse aqui vai tirar pra baixo e vai vir pro foguete quando tiver habilitado né quando esse aqui vai quando ele tiver desabilitado ele só vai deixar passar direto tiro pra cima lá o tiro já estão voltando e aqui eu tirei esse intermediário aqui ó eu resolvi colocar o lançador pra cá ele atira pra cá e atira pra cima esse aqui embaixo que eu não tô usando pra nada não sei nem porque que eu coloquei mas isso aí é pra quando frank vier aqui ó valentina tá indo pra lá pegar mais 9 toneladas de material mas dá bom precisa de mais minério de urânio né ela tá indo lá buscar já e o frank tá o frank tá voltando ai eu coloquei de volta oh mano não ativei isso aqui não 9 blocos pera aí eu tenho quantos de volta pera aí pera aí mudar um de putz pera aí um dois três quatro cinco seis sete se eu vier pra cá eu tenho oito né então dá beleza vou vir pra cá para ele pesquisar ali que faltou e aí depois eu volto pra casa 45 segundos ele já senta lá e já faz a pesquisa bom eu acho que já posso liberar né acho que já dá para liberar preciso pôr alguns sensores ainda aqui né talvez precisa de alguns ajustes ainda mas sempre precisa né sempre precisa de algum ajuste deixa eu colocar aqui mais umas tranqüeira o cloro já tá aqui dentro né para quem está se perguntando aqui aconteceu cloro ele já tá aqui tem que tirar essas duas duas saídas aqui pronto os painéis estão ficando vermelhos porque estão sendo ligado na eletricidade tá tá vendo vermelho estão desligados ó beleza e aqui agora a gente vai fazer o seguinte esse cabo aqui para quem não sabe como funciona isso aqui é cada cabo desse aqui representa um bit né na numeração binária aí para quem não conhece fica realmente difícil de entender o que vai acontecer daqui para frente mas para quem entende pelo menos um pouquinho de número binário vai ser bem simples de entender apesar de que a gente não vai entrar nessa parte né de ó o que que é binário que não é é mais a parte prática mesmo de como funciona isso aqui tá deixou colocar para secar aqui tirar essa bomba daqui que eu vou usar essa parte aqui de cima eu acho acho que é o lugar mais disponível que eu tenho aqui para trabalhar que eu vou puxar esse cabo aqui ó na realidade o que a gente vai usar aqui é esse cara aqui ó esse cara aqui ó que é o gravador de cinturão esse cara aqui ele envia um sinal mas se reparem tem uma diferença entre os dois pouca gente repara nisso nesses detalhezinhos mas são detalhes visuais que ajudam muito tá se vocês repararem ó o gravador de sinal ele tem uma setinha virada para dentro então isso significa que o sinal que entrar aqui vai estar sendo enviado para o cinturão tá vai estar sendo enviado para cá para o cabo de automação aqui o cinturão tá e esse aqui o triângulo tá ao contrário a setinha tá ao contrário então ele vai fazer a leitura tá vendo ele é o leitor de cinturão então esse aqui retira o sinal binário e transforma num sinal verdadeiro aqui ou falso né tanto faz depende do que você você quiser que aconteça tá então tem que prestar atenção nisso que são detalhes que o povo deixa passar né então a gente vai usar o gravador de cinturão a gente vai transformar cada bit do cinturão e um sinal lógico diferente para ativar cada lâmpada dos painéis tá os painéis para quem não sabe cada quadradinho do painel é ativado por um cabo diferente desses aqui ó é ativado por um bit diferente desse aqui então eu vou remover essa parte aqui de cima desmontar vou tirar esse bloco aqui também desmontar e aí a gente vai usar essa parte aqui de cima aqui para trabalhar com o cinturão aqui a gente vai usar essa parte aqui ó então vai trabalhar com é um dois três quatro a você não precisa de uma saída para cada um para cada gravador tá você pode colocar quantos gravador você quiser no mesmo cinturão tá a partir do momento que você envia o sinal para ele ele já ativa tá então a gente vai colocar aqui gravador de cinturão então a gente tem que virar a parte onde grava né para dentro do cinturão então nós vamos usar quatro aqui que são quatro bits um dois três quatro tá e para cada um desse cinturão que eu vou usar aqui pode ser o sensor de ciclo não temporizador temporizador colocar um temporizador para cada um dois três quatro assim e aí aqui é cabo normal de automação aqui 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 cada um aqui vai estar ativando um bit diferente tá dentro desses desses cabos aqui cada um vai estar ativando um bit diferente de vocês já terminaram faltou alguma coisa para ligar aqui dentro aqui ó liga aqui e liga aqui eu preciso trazer agora a energia lá do 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 resfriador aquático né vou trazer por aqui ó onde eu vou gastar menos ponte né vai dar na mesma no total aqui então vai por aqui mesmo subir lá por aqui ó por esse meio aqui aí eu vou tirando vou colocando as pontes depois aqui sobe por aqui aí essa aqui agora sim esse essa linha aqui ela vai ligar todos os equipamentos aqui dentro né então aqui provavelmente vou colocar uma ponte aqui que vai interligar esses daqui e aí eu vou interligar todos esses daqui agora assim e assim é isso agora só preciso das pontes uma aqui uma aqui uma aqui e uma aqui falta uma aqui ainda aí pronto beleza enquanto eles vão construindo aqui vamos lá como é que funciona isso aqui ó os temporizadores já estão ativando e desativando ali mas o que importa para gente aqui ó é o gravador então no gravador aqui reparem que ele tá dizendo aqui ó bit 1 bit 2 tá vendo ó bit 3 e bit 4 quando eu clicar aqui eu vou tá mudando o bit que ele é que tem um monte de coisa na frente aqui tirar essas coisas da frente aqui para vocês entenderem melhor ficou as coisas na frente mas esse aqui dá para ver ó esse aqui dá para ver conforme eu vou mudando aqui ó vocês reparem que ele vai mudando o bit ali ó tá vendo ele vai mudando o bit ali de entrada então se eu quero no bit 1 é aqui se eu quero no bit 2 ó tá vendo ele mudou é aqui se eu quero no bit 3 é aqui se eu quero no bit 4 aqui então cada um desses aqui vai ativar um bit diferente então esse aqui tá no bit 1 reparem aqui ó aqui dentro aqui ó ele tá no bit 1 ó o bit 1 aqui hoje tem dois morrendo de fome vai comer filho sei lá que que aconteceu aqui que de repente ficou morrendo de fome é o mauro era o lucas e o mauro mas agora eu acho que ele tá indo comer agora quantas calorias tem 900 calorias ainda vamos voltar aqui aí limparam tudo aqui na frente ó e aí vocês vão perceber agora o seguinte ó esse aqui eu deixei no bit 1 reparem que todos estão no bit 1 então tá tudo ligando o bit 1 só que esse aqui eu vou mudar para o bit 2 tá a partir do momento que eu mudei ele para o bit 2 ó quando ele ligar tá vendo já fica dois bits acesa tá quando eu mudar esse aqui para o bit 3 agora quando esse aqui ligar ele vai acender o bit 3 aqui ó ó lá tá vendo e assim por diante agora esse aqui o bit 4 tá E aí se você quiser fazer combinações de bits para você alcançar é numerações maiores né com 4 bits 4 bits é é 2 5 6 acho que é 2 5 6 né acho que é e e é isso aqui tá pronto essa configuração única coisa que a gente vai fazer aqui é deixar mais aleatório aqui os sensores porque eles estão marcando aqui ó os três os quatro aqui estão marcando para 10 segundos mas e se eu colocar esse aqui por exemplo para um segundo é esse aqui um segundo esse aqui eu colocar tipo pá é 1.5 segundos aí esse aqui eu coloco para dois segundos dois segundos e esse aqui eu posso poupar dois segundos e meio aí os números são aleatórios tá você põe o que você achar melhor como eu falei para vocês eu ia fazer bem aleatório Zinho reparem que agora a gente já tem já né uma certa lá tá vendo já tá rolando já um um negocinho diferenciado aqui mas já acho que eles já ligaram tudo aqui dentro já começou a resfriar a acho que começou a resfriar agora na verdade tá passando aqui 4 graus é ele tá baixando a temperatura aos poucos menos 5 já beleza tá rolando tá faltando energia porque não tem como faltar energia pô é que tá aqui o hidrogênio tá perfeito acontecendo é na verdade eu tô com uma produção de energia muito fraca né eu tô com um dois três quatro cinco seis lá em cima seis resfriador aquático ligado aqui dentro e eu não tô e eu não tô produzindo energia o suficiente para manter isso ligado mesmo com as turbinas aqui ligadas ó só que lá em cima não vai ficar ligado o tempo todo aquele lá de cima esse aqui já já ele para já já ele para quando essa temperatura aqui dentro aqui ficar negativo ao cloro já tá menos 7 aqui ó acho que eu posso setar isso aqui para menos 20 na verdade menos 20 ok vamos fechar e liberar o acesso aí quando a gente libera o acesso a gente vai configurando os painéis de LED aqui é que complica deveria ter um botão de aleatorizar as cores cores do painel né mas infelizmente não tem o máximo que a gente consegue fazer no painel de LED é inverter a cor né ou jogar o que tá embaixo para cima ou o que tá em cima para baixo ou clicar aqui para inverter o que o que faz né mas infelizmente não tem um botão de aleatorizar as cores que tem também deveria ter seria muito legal se tivesse ia facilitar muito para gente fecharam tudo faltou esse bloco aqui eu tirar aqui só para ele se eu tirar não cancela cancela não não se eu tirar aqui eu vou ter que tirar o painel para depois construir plantas morreram que planta que tá morrendo flor de seda flor de seda eu só tenho plantado aqui ó tá quente aqui mas já já essa plantação vai sair daqui então tanto faz ela vai sair dali a gente liberou bastante espaço aqui agora desse lado aqui ó tem bastante espaço liberado agora que eu tirei a porcaria da cozinha daqui beleza então vamos começar agora né a movimentação do transporte aí da comida e vamos ver se vai dar certo né cara vamos tirar esse chuveiro daqui é mais fácil tirar o chuveiro para construir aquele bloco ali do que tirar o bloco aqui em cima porque se eu qualquer bloco que eu tirar daqui agora menos esse daqui né eu tenho que tirar o painel para construir o bloco de volta e depois pôr o painel deixa eu ver o que que falta aqui só falta abrir vamos abrir desmonta aqui desmonta aqui sobe a escada até aqui sobe o poste até aqui do beleza desmonta aqui e desmonta aqui com isso os duplicantes vão ganhar acesso ao novo refeitório só tem que pôr a porta aqui né que não vai vazar tudo eu tenho que pôr a porta aqui tá porque senão eu não fecho a sala aqui e aqui bom porque eu tô pretendendo fazer aqui caso você tenha problemas de epilepsia eu aconselho que você pare por aqui né porque vai ficar colorido troço aqui deixa eu colocar esse cara aqui que é o que falta vai passar energia já nele já eu acho que eu já posso começar a retirar essas tranqueiras né aqui vamos botar o cabo de automação que eu esqueci como sempre aqui e aqui e vamos fazer fazer a limpeza né essa porta sempre aberta aberto e aberto e aqui nós vamos trabalhar abaixo de 3500 aqui e aqui agora faltou um detalhe aqui né tira essa escada tira essa escada e tira essa escada o que que vai aqui tudo que é comestível e ingredientes de cozinha não era para tirar da escada que eu não coloquei mas na verdade tudo bem a escada aqui onde eu construo aqui ela não me atrapalha não que eu não construí o trilho aí pronto já deve tá chegando oxigênio aqui já como é que tá a pressão já aqui de oxigênio já tá em um quilo e meio ótimo perfeito ok agora vamos liberar né fazer o toalete aqui fazer a limpeza um k10 aqui e agora vamos por sensores nas lâmpadas então agora que é o problema né e agora nós temos um problema aqui porque eu acho melhor eu manter essas lâmpadas aqui acesas tudo bem as lâmpadas da onde alimenta ó eu sei que a lâmpada tá pegando tudo tá vendo tá pegando essa todas essas estações aqui aqui também tá pegando todas essas estações aqui só que o ideal era que o sensor tivesse aqui ligar só quando o duplicante tivesse de fato trabalhando vamos ver onde eu consigo pôr uns sensores aqui e aí tá focando Dudu Dudu o que que você aprontou Dudu faça isso não Dudu bota uma escadinha aqui Dudu e some daí meu pior então oxigênio dele só me daí corre corre ufa respirou quase que o Dudu foi e ele vai voltar lá deixa eu colocar mais uma escada aqui para não correr o risco de dar ruim aí beleza voltando lá quem fez uma bagunça o Dudu claro né tava sufocado lá cloro aqui dentro já menos 23 significa que já tá na hora de trazer a comidinha para cá né trazer o rango que que eu posso botar aqui de de planta é tem que ser o cacto mano porque as outras plantas não suportam a temperatura pode ver que aqui tá até suportando ainda mas no geral elas não suporta o cacto é muito bom que ele é muito genérico né em termos de temperatura não vai um cacto de cada lado e vamos ver agora aqui o sensor de duplicante meu Deus do céu como é que eu vou saber onde o sensor pega olha isso tá eu vou pôr um aqui e um aqui aí eu consigo ver onde ele pega clicando nele agora né é deveria ser né esse sensor pega uma área muito pequena ó esse aqui beleza esse aqui funciona no fogão só que ele nem chega perto ali do e nem chegar perto do do compactador ali microbiano ele tem um dois três quatro de alcance a partir daqui é um dois três quatro se eu colocar um sensor aqui ó aí eu vou ter um dois três quatro beleza mas não dá pra pôr por causa do quadro né é por causa do quadro e por causa de tudo né é só por causa do quadro não mas o quadro ali me atrapalha para colocar o sensor aqui mas de qualquer mano esse aqui se eu colocar aqui virado para lá ele pega um dois três quatro é esse aqui também funciona se eu colocar um aqui ó aí eu consigo controlar por aqui também ó um aqui e um aqui beleza que eu já controlei a iluminação do da estação gourmet e da churrasqueira elétrica o daqui eu posso controlar simplesmente colocando um sensor de cada lado aqui um sensor aqui ó aqui o sensor pega mas não pega o canto ó se ele viesse para pegar cá eu não pegaria o outro canto de qualquer maneira tem que por dois sensores desmontar e aqui eu preciso de um sensor só aqui no meio desmonta aqui em cima dessa daqui lá do outro lado de lá eu nem coloquei então vai um sensor aqui e aqui vai um sensor de cada lado também o sensor aqui e agora vamos ligar essas tranqueiras aqui então agora esse aqui virou um problema né quadro tá vendo os sensores não aparecendo se eu ficar mudando aqui pode ser que eles apareçam mas eles nem estão aparecendo vamos fazer o seguinte deleta sobra de arte deleta sobra de arte para poder pôr meu sensorzinho aqui verdade ele vai aqui né porque aqui não vai dar aqui e aqui agora vamos lá eu preciso ligar todos esses sensores das lâmpadas um sensor de cada lado essa lâmpada aqui ela vai funcionar com esses sensores essa lâmpada aqui vai funcionar com esses sensores assim e esses três sensores aqui meu Deus do céu puxar para cima depois para baixo cadê a lâmpada tá aqui vai passar pela lâmpada aqui vai passar pelo sensor peraí como é que eu vou chegar naquele sensor de baixo agora tem o automação aqui ó e aqui eu não consigo colocar a ponte nem aqui sério que eu vou ter que dar essa volta toda por aqui a mano que se dane da volta por aqui e liga esse aqui junto assim aí vai ter uma ponte aqui e uma ponte aqui e uma aqui aí do outro lado mesma coisa vai ter uma ponte aqui uma ponte aqui vamos fazer essa automação aqui agora essa aqui então já que eu vou trazer daqui é vamos fazer isso aqui puxa por aqui vem por aqui passa por aí por cima e desce assim isso com isso eu controlei agora a iluminação né infelizmente as placas de LED não fornecem iluminação não faz nem sentido né mas ok gente só aceita ou a temperatura que já tá menos 23 e a água que subiu para 32 graus tá aqui tá no vácuo se eu não me engano é tá no vácuo aqui em cima mas tipo caso aconteça dessa água que chegar a virar vapor automaticamente ela já vai de novo virar água tá porque desse cano passando aqui mantendo a temperatura e agora vamos copiar as receitas vamos lá copia as receitas desse aqui para cá assim copia as receitas do compactador microbiano para cá para não ficar ficar olhando tá copia as receitas para cá e eu acho que não tem nenhuma receita no forno né ainda né é eu não comecei a preparar nenhuma comida no forno ainda mas tudo bem e vamos puxar a comida mas que ficou temperatura aqui muito bom ela vai acabar igualando né não tem jeito mas o mais importante é isto aqui ó é esse aqui é todo macete a comida vai estar sempre disponível aqui e dá para pôr um vaso aqui ó tá para não falar que não ocupou todo o espaço mano tem muita coisa abarrotada nesse espaço aqui tá seria um espaço que eu normalmente jamais utilizaria para fazer uma cozinha e refeitório mas era o que eu tinha era o que eu tinha o máximo que eu poderia ter feito aqui era ter liberado um espaço aqui né para um para baixo era o máximo que eu poderia ter feito desmontar essas duas escadas e devolver aqui os chuveiros então não tem nem como o fã que fazer a análise lá porque tá sem telescópio e eu acho que eu não vou conseguir construir o telescópio eu vou ter que desconstruir alguma coisa aqui para construir o telescópio porque acho que eu não vou ter material o telescópio ele é ele é feito com minério de metal eu tô esperando o fã que terminar lá pesquisa para voltar pode ver que eu deixei ele de traje né para não gastar o oxigênio vai para que desconstruir ó tá vendo telescópio 400 de metal e que eu posso fazer que eu posso tirar este bloco posso tirar este bloco posso tirar essa porta a porta ela tem 200 né de peso não tem sem só que esses blocos são desmontando que minério de ferro minério de ferro minério de ferro a porta e minério de ferro também então tira as portas também desmonta desmonta tem que tomar cuidado que eu tenho que ser rápido aqui né para não perder o bônus só mais uma só eu acho esqueci de pôr o telescópio de volta de sair mas a gente improvisa aí liberou o telescópio constrói rapaz é uma desgraça deixar o duplicante assim quando ele tem trabalho para fazer mas quando é só para ele ficar dando rolê tipo a Valentina aí é só alegria falar nisso acho que ela já terminou aqui o trabalho dela já terminou pode voltar para casa Valentina ou passa aqui pega o restante que tem para pegar é passa aqui pega mais um pouco de coisa e aí depois volta para casa gasta o restante da broca né ó mas ele é muito rápido né pode falar o que quiser mas o Frank tá muito rápido na análise perfeito já terminou pode voltar para casa 8 de 8 no limite beleza os dois eles já estão fazendo o que tem que ser feito a comida já começou a ser preparada lá em cima só que ainda não tem saída para essa comida vir para cá então vamos fazer aqui os trilhos tenho nove toneladas de minério de ferro e de sete de então vai minério de ferro que eu tenho mais com certeza eu tenho que fazer com que esses dois caras aqui conversem né e e tragam para o mesmo lugar em uma entrada só então vou fazer assim vou fazer assim para que eles se conversem e levem para uma entrada só e agora vamos trazer a comida lá de baixo mano a gente já tem praticamente todo o sistema pronto eu só preciso fazer o que eu preciso que esse cara que seja aqui embaixo para que esse daqui então aqui alcance ele né então eu vou desconectar aqui ó desconecta aqui e esse cara aqui eu vou passar aqui para baixo assim lugar na energia esse aqui não tem mais pode desmontar meu Deus esse esse refeitório aqui era era vergonha da profissão né vamos tirar aqui estruturas para eles parar de comer aqui já pronto agora eles não comem mais aqui e agora vamos levar esses trilhos lá para cima né esse cara aqui vai ser o responsável por que que eu vou manter esse trilho aqui porque esse trilho está trazendo a minha alimentação já para cá então a gente já tem meio que a a estrutura feita só preciso continuar né com esses que acho que eu vou usar cobre aqui tá vendo toda a comida já vem por aqui ó então só vou subir linha reta aqui agora subir 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 vai dar certinho acho cobre e esse aqui ele tem que encaixar em qualquer lugar antes da entrada branca ali né Beleza sobrou 900 kg ainda de ó já começou a cair a comida lá dentro pimba já tem comida já congelando já atmosfera estéreo e bem congelado perfeito 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 como é que tá a condição dos gases aqui dentro Opa tem que dar uma saída para esse dióxido de carbono aqui inclusive quando esse cara aqui começar a funcionar já tem que estar pronto já colocar um bloco de malha aqui e outro aqui com isso eu resolvi esse problema botar o chuveirinho de volta e como vai sair não mas é muito detalhe mano é muito detalhe né nesse espacinho quanto menor o espaço que você usa mais detalhe vai tentar eu só vou mandar trazer a comida para lá dentro desse outro aqui quando tiver pronta a estrutura de carregamento né que no caso já deve estar quase pronta essa outra não ainda falta bastante vou dar um acelero aqui construção vocês viram como o negócio acontece quando você vai quando você começa a trazer os materiais que faltam de outro lugar que aconteceu aqui que esse fio até porque eles não alcançavam eles não alcançavam aqui não alcança essa porcaria desse dessa nossa esse negócio não faz sentido tá não faz sentido a coisa que ele traz de chumbo ter quatro de altura nada explica esse bloquinho a mais aqui em cima aqui ó porque a arte dele só vai até aqui ó você reparar em tudo que precisa nele Ok ele ter dois de largura tudo bem tudo bem ele ter dois de largura mas ele ter quatro de altura não tem nada que explique essa parte aqui em cima aqui ó nada absolutamente nada é uma área vazia não faz sentido por duas sementes de a corte aqui plantar e plantar pronto colocar uma subnove aqui para trazer o cacto já estão comendo já no restaurante ó luzinha acesa ambiente iluminado né local de trabalho iluminado muito bom já saiu até ali já brilhando e agora aqui que falta trazer a comida né acho que eles já construíram tudo já tá até vindo já o excedente agora sim com isso a gente simplesmente desmonta toda essa área aqui desmontar desmontar menos os altos coletores laterais que são eles que vão carregar ali né que os duplicantes eu não quero que eles venham façam isso aqui manualmente agora que eu coloco tudo que é comestível e tudo que é ingrediente de cozinha e agora eu posso desabilitar esse cara aqui ó quem é esse aqui esse aqui morreu desmontar esse aqui morreu apesar dele trabalhar pouquíssimo né mas morreu já era não preciso mais dele só a comida subindo tem bastante comida para subir em ó e tá com cinco milhões aqui porque tem mil quilos de comida aqui dentro do carregador né ele transporta de vinte e vinte quilos a lá trigo das neves eu tenho 27 toneladas de trigo das neves vocês tem noção é só preciso fazer uma plantação decente agora de flor de seda ah tá teve uma atualização agora recente acabou de sair e agora é na hora de fazer uma receita você pode colocar para não eu só não sei onde é que eu não lembro se é exatamente aonde que é que vê isso por exemplo para fazer o pãozinho aonde que é mano não sei onde que é eu sei que tem um lugar onde você você marca que não é para usar sementes que não sejam que sementes alteradas né geneticamente mas essa altura essa alteração aconteceu tá aqui ó forbe de mutantes tá até em inglês ainda tá é para não permitir sementes mutantes tá vendo então é forbe tá para não usar as sementes mutantes no preparo de refeição ou se eu não me engano no alimentador de peixe também dá para colocar tá foi uma alteração tava faltando né essa alteração tava faltando já aqui ó também tem aqui no forbe de mutantes só no mas aqui não usa né que que usa aqui de semente nada não sei porque que tem essa opção aqui e aqui também ó forbe de mutantes tá novinha e fresquinha aí a a mudança ok já estão transportando a comida para cá muita comida muita comida tá se eu começar a fazer uma plantação decente agora de trigo das neves a gente vai fazer muito barrotone mas muito barrotone vocês não tem noção da quantidade de barrotone que vai sair disso aqui ainda tem comida aqui eu já acabou pior que ainda tem ainda mano tem churrasco tem um monte de coisa 4 milhões de alface ó 4 milhões de alface vai dar para fazer uns hambúrguer com gelante vai ser da hora logo mais tá a princípio tá mais ou menos isso aqui né a parte das lâmpadas aqui ainda vou consertar que eu acho que os intervalos aqui estão muito estranho tô muito parecidos às vezes o ficar fica muito parecido mas eu acho que o ideal mesmo para fazer isso aqui que eu vou fazer agora agora mas agora já foi tá eu já fiz assim agora já foi é que os painéis ficassem intercalados um painel para cima um para baixo um para cima um para baixo iria facilitar na na maneira né aleatória de demonstrar as lâmpadas porque reparem que como os bits são seguidos né o sempre o bit um vai estar junto pode ver que como esses aqui estão invertidos ó ó como fica diferente ó como fica diferente o padrão e eu deveria ter feito um para cima um para baixo mas maninha dá muito trabalho de intercalar isso aqui dentro é horrível os painéis solar os painéis os painéis de LED são horríveis para ser empregados dentro de um local aonde você pretende construir alguma coisa porque porque as entradas elétricas deles podem bater com alguma coisa que esteja lá dentro que seja útil né e as entradas de automação deles podem bater com alguma coisa que você tenha lá dentro que seja útil eu acredito que eu dei muita sorte da maneira como os painéis de LED ficaram aqui dentro tá porque para dar ruim aqui era dois para por exemplo se eu tivesse feito intercalado um para cima um para baixo para cima um para baixo ó por exemplo é aqui eu já não conseguiria passar esse cabo em linha reta né eu teria que passar ele por aqui por embaixo colocar uma uma ponte aqui e pular ele por aqui sei lá não sei nem se daria se eu não teria que passar por fora ele completamente né aqui em cima ele bateria nessa porta bateria nessa porta aqui seria impossível nessa região aqui seria impossível então vocês vê a dificuldade que é né trabalhar com esse cara aqui mas qualquer maneira a gente vai tentar fazer alguma coisinha legal aqui que eu vou fazer agora eu vou tentar controlar aos quadros apareceram eu vou tentar controlar né de uma maneira aí mas sei lá aleatória possível é a maneira como essas lâmpadas vão a cor que essas lâmpadas vão acender vai ser na orelhada tá eu só vou fazer aqui e vamos ver o que vai dar beleza vamos lá ok eu criei aqui quatro quatro padrões diferentes aqui de iluminação o problema é que os quadros eles estão me atrapalhando tá os quadros eles estão bloqueando minha arte não tirar esses quadros aqui não gostei não dos quadros bloqueando minha arte tanto trabalho com os quadros ficam na frente tirar aqui os quadros vai virar baladinha pô aí pronto agora que eu tenho esses quatro padrões aqui diferente que que eu vou fazer eu vou intercalar eles tá eu vou copiar as configurações desse e pôr nesse desse e pôr nesse assim por diante ó tá vendo vou intercalar as artes aí dessa forma eu crio meio que aleatório né não totalmente mas quase que e aí eu vou copiando e colando pegando aqui um diferente do outro e vou fazendo essas configurações aqui ó não tem erro tá o mais importante é tirar desse verde vermelho né que besteira aqui copiei aí bom aqui 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 e aqui boa onde mais onde mais tá dando para ver que não tem aqui né porque a gente sabe que não tem é tá sem parede de fundo aqui esse oxigênio tá vazando Marcelo é isso né parabéns seu Marcelo esqueceu de colocar a parede de fundo aqui atrás ó tá vazando oxigênio esse tempo todo aqui por trás do da estátua aí beleza vamos continuar com os padrões aqui aí pronto eu avisei para vocês quem fosse sensível aí a a luzes piscantes não era aconselhável esse episódio aqui deixa eu ver se eu dou um K10 aqui fazer uma limpeza aqui dentro é sim né tem algumas coisinhas para limpar menos a parte onde produz a comida né por favor ó tem umas coisinhas para limpar ali e umas coisinhas para limpar desse lado aqui perfeito o tanto de semente para analisar e não para de chegar comida aqui mano desde aquela hora lá olha isso ainda tem churrasco aqui dentro tem que tomar cuidado com a comida vai estragar aqui só tá refrigerado agora é tanta coisa para levar que não tá dando conta não devia ter desligado ainda hein que agora a temperatura que subiu para menos 11 tá como eu falei eu acho que esses intervalos aqui não ficaram legal então esse aqui de um segundo eu vou diminuir para 0.5 aí esse aqui que tá um e meio aqui eu vou diminuir para 0.5 aí vai ter mais aleatoriedade aí na na iluminação esse aqui que tá dois eu vou diminuir ele para um e esse aqui eu vou diminuir para 0.3 aí eita agora tá ficando maluco o negócio e esse aqui eu vou diminuir ele para 0.5 e 0.5 agora agora virou balada agora sim perfeito para mim tá de ótimo tamanho deixa eu ver ver se as salas ficaram divididinhas aqui restaurante restaurante eu perdi uma pancada de oxigênio aqui perdi uma pancadinha de oxigênio aqui mas tá bom mano olha isso que loucura depois eu ainda tem que fazer a sala de recreação né se o refeitório é assim imagina como é que vai ser a sala de recreação dos duplicantes mas beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio deu bom hein até que enfim valeu falou